Pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Paulo Kanda. Tudo que vocês quiserem, vocês parem, se perguntem. Muito pelo contrário, né? O que eu não souber responder para vocês, a gente vai estudar, vai ler e depois eu passo. Deixa eu desconectar a internet aqui, que não funcionou, mas não tem problema. Geralmente, a primeira coisa que pergunto é onde que eu vou estudar elétrico? Como é que eu começo a estudar eletroencefalograma? A propósito, nós estamos vendo aqui um aparelho antigo de elétrico, trabalhei bastante com esse equipamento aqui, uma foto de estimulação e aqui um traçado de eletroencefalograma. Então, onde estudar elétrico? Essa aqui é a nossa bíblia de eletroencefalografia. Esse aqui é o livro do professor Ernst Niedermeyer, falecido já em 2012, a bíblia e o papa da eletroencefalografia. Eu penso que quando vocês estiverem já começando a ficar afiados em elétrico, comprar o Niedermeyer, começar a ler, eu acho que é excelente. E eu penso também que no começo, ele é um pouco assim árido, sabe pessoal? Eu acho que ele é um pouco, ele é muito gostoso de ler quando você já começou, que você vai tirar suas dúvidas, aquelas dúvidas das minúcias, né? Mas no começo é muito árido, porque ele tem muito detalhe. Então, às vezes, a gente se perde um pouquinho nos detalhes. O Niedermeyer, ele é interessante, se vocês quiserem fazer o seguinte, vocês se reunirem em grupos de três ou quatro pela web, e hoje você faz isso gratuitamente, né? Tem os Googles, as reuniões do Google, etc., e de outros softwares. O Firefox também está permitindo reunião agora. Aí vocês combinam. Eu leio o capítulo 1, você leu o capítulo 2, pulando eu leio o capítulo 3, eu estou no Paraná, você está em Rondônia, estou no Amapá, a gente se reúne um dia por semana e cada semana um resume o que leu para o outro. É interessante, é interessante mais para frente. Então, o Niedermeyer é a nossa Bíblia, eu acho que depois dele não tem mais o que se falar em eletrocefolografia. Nós temos esse site aqui maravilhoso, que eu uso muito, é o site do NCBI. Esse site, ele tem 3 milhões de artigos gratuitos. Não é nada pirateado, não, é tudo gratuito mesmo. Geralmente são artigos assim, você tem as revistas que são abertas, né? E tem algumas também que são fechadas, colocam os artigos ali, depois de um ano, seis meses, né? Então é bem tranquilo de você entrar, só que é todo em inglês. Aí você pode dizer assim, não, eu gosto de ler inglês e tal, mas eu me sinto mais à vontade lendo em português. Aqui é para mostrar para a gente o seguinte, né? Porque você, eu comentei o Niedermeyer, mas você querer aprender eletro lendo Niedermeyer, é a mesma coisa que eu pegar aqui o Nascimento da Vênus, do Botticelli, escrever para vocês ali como é que é, né? De repente você é um bom escritor, mas você nunca vai ter essa sensação, essa impressão, né? De você ver a obra. O eletro, ele é totalmente icônico. Ele é baseado em imagens. Você não vai aprender eletro no livro. O livro vai embasar para você o teu conhecimento. O eletro você vai aprender vendo os traçados, né? Então, esse quadro maravilhoso aí, o Nascimento da Vênus. Você não gosta de ler em inglês, ou então não se sente à vontade. Tem o nosso site, felizmente aqui, hoje eu não vou poder mostrar, eu não consegui acessar a internet aqui, né? No nosso site, eu tenho vários traçados, eu coloquei ali abertos, né? Muitos traçados normais. Então, você faz o download daquilo, você começa a ver os traçados. Você já sabe que tudo ali é normal. Então, tem só achados normais e artefatos. Achados normais e artefatos. Achados normais e artefatos. Então, se você gosta de eletro, pensa seriamente em aprender, começa a baixar os traçados. Todo dia você vai lá, olha um, dois. Um, dois, um, dois. O que é isso aqui? Eu não sei o que é isso aqui. Vai lá, daí olha no livro, vê o que é, compara. Você já vai ter uma noção agora com a nossa discussão de hoje. Mas aí você baixa os traçados. Eu tenho aqui também, eu tenho aqui também laudos. Tem alguns traçados com laudos que são abertos. e os demais laudos são todos para vocês que vão ter uma senha. Vocês entram. E o que é que tem ali? Então, tem uma ou duas páginas de eletro e tem o laudo inteirinho, como é que é feito. Porque eu penso assim, que a dúvida, a grande dúvida que vem depois de onde é que eu estudo, é como é que eu faço o laudo disso. Como é que eu descrevo isso aqui? Então, tem uma metodologia, quando você que mexe com isso, por exemplo, pega um laudo de uma pessoa que não tem noção de eletro, por exemplo, ela pegou, abriu o livro do Niedermeyer, começou a estudar, vou laudar. Então, você já sabe. Bate o olho e fala, essa pessoa aqui não mexe com o eletro. Ela está aprendendo sozinha. Então, tem toda uma metodologia para você fazer o laudo que eu disponibilizo ali. São modelinhos, né? São modelinhos. Na verdade, o laudo do eletro normal, quando ele é normal, ele é muito repetitivo, né? Você tem um modelo de eletro ali, você troca a idade do paciente, troca ali a quantidade de atividade de alfa em hertz, acabou, né? Está feito o laudo, depois que você aprende. Porque os eletros, eles são todos iguais. E são todos diferentes. Tem gente que acha que o eletro é uma digital da pessoa, né? Então, esses detalhes vocês vão ver nesses laudos aqui. Aqui no site também, quando você entrar em programa das oficinas, aí você vai ter todo o material que é dado ao longo do ano. Porque nós vamos ver muita coisa aqui hoje. Mas vocês vão ver também que a quantidade de matéria, a quantidade de conhecimento é muito grande. Não dá para eu passar para vocês aqui num dia, né? Porque senão todo mundo fazia eletro e era muito fácil. Não é difícil, viu? O que toma tempo um pouquinho são as minúcias, os detalhezinhos ali, as pirulinhas. Mas o eletro é fácil, vocês vão ver que não é difícil. Não é complicado fazer eletro. Outra fonte também em português é o nosso site no YouTube. Tem ali cerca de 200 a 300 discussões. Umas têm meia hora, outras têm uma hora, outras têm cinco minutos. Mas eu procurei compilar um material bem sério para vocês. Está aberto na internet ali. Quem quiser entrar, pode começar a assistir. e tem umas reuniões que eu fiz aqui com o pessoal do Edrin também. Então, é um material assim que eu acredito que é bom. Não é um material ruim, não. Dá para acompanhar bem. Eu faço discussões de traçados, eu faço discussões de eletro, faço muita discussão teórica aqui também. Tem muita coisa aqui no livro É bem chatinho da gente entender. E aqui eu dei uma boa mastigada para vocês. Então, do ponto de vista prático, tem os sites que eu estou sempre colocando material novo lá. Do ponto de vista teórico, tem o Niedermeyer. Eu fico contente porque essa semana, antes de vir para cá, já estava com 41.200 visualizações. Então, se você pensar que é um site de eletroencefalograma, isso me deixa bem feliz. Aí a pessoa fala assim, eu não vou no Dr. Google procurar material de eletro. De pobreza. Mas, o Google, ou o Google acadêmico, ele também é uma fonte muito boa de material, se você souber procurar. Por exemplo, para mostrar para vocês, eu coloquei aqui epilepsia rolândica, que é um dos tipos mais comuns de epilepsia que tem na infância, talvez, do grupo todo das epilepsias, rolândica, que a gente vai ver hoje. E eu coloquei aqui, você vê que o primeiro trabalho que aparece ali em PDF, epilepsia rolândica, é do Pedro Kovacs. Pedro Kovacs foi um dos diretores agora do último congresso de neurologia que teve. Vocês sabem disso. Depois você tem aqui síndromes epilétricas focais benignas do lactêntia, tudo em português, que é do HC. Aspectos gerais, diagnóstico, tratamento, neuropediatria, esse site eu não conheço, mas aqui a seguir já tem biblioteca digital da Unicamp. Olha, diga-se de passagem, viu? Se vocês entrarem na biblioteca digital da Unicamp, que tem de material lá, do professor Lineu Fonseca e dos associados dele, é maravilhoso o material. É só entrar ali. Então, vocês estão vendo que o Google é um lugar que você pode tranquilamente procurar, né? Eu quero comprar um livro. Vou dizer uma coisa para vocês. Você entra no Google Books, procura por tema. Quero saber alguma coisa sobre epilepsia do lobo temporal. Só que daí é mais em inglês, né? O Google Academia. Temporal Lobo Epilepsia. Você coloca lá, tem vários livros, com várias fontes. Então, para quem está começando, você não precisa gastar aí R$ 1.500,00 no livro, né? Você vai procurar nessas fontes e você vai encontrar muito material bom. Então, a parte teórica você pode resolver aqui, né? A parte prática a gente vai a gente vai fazer juntos, né? Que fontes que a gente vai utilizar nesse tópico nosso aqui agora? Porque nós vamos discutir alguns tópicos, né? Fazer uma discussão introdutória. Nós vamos ver depois questões técnicas e higienormal pela manhã. E à tarde, a gente vai fazer vinhetas de eletroencefalograma. Depois nós vamos ver o que é isso. Inclusive, antigamente era assim, né? O técnico ficava acompanhando o traçado, né? Quando aparecia a normalidade, são pontas-ondas difusas, bilaterais e simétricas. Ele dava uma riscadinha embaixo, assim, para dar a dica para nós, né? Antigamente era assim, olha lá. Passava a canetinha ali. A gente vai usar esse trabalhinho aqui, que é um trabalho que é antigo, é de 95, mas ele tem o quê de interessante? Ele tem as questões técnicas que a gente vai discutir. Quais são as bases técnicas do eletro para você fazer uma boa captação do exame? O que a gente vai ver hoje, né? Você tem que saber isso. Então, você capta o exame de maneira errônea. O exame não vai ficar bom também. Você sabe que é aquela história, né? Se entrar lixo, sai lixo, né? E a gente vai usar também as recomendações. Isso aqui já é mais recente, é de 2013. As recomendações que vêm na Clinical Neurofisiology, que é da sociedade americana, né? Então, os guidelines que a gente vai usar. Então, vocês vão aprender primeiro como captar, como fazer, né? O eletro, quais são as questões técnicas do eletro. Depois, nós vamos ver os traçados. Olha, muito bem.